Tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No bar, muito a ponto, a informação em primeiro lugar. A participação é do Ardo Lucas, com participações de convidados especiais. Muito a ponto, conectado com o vencedor. É isso aí, quarta-feira, dia 6 de julho de 2022, começando. Nós estamos aí com o mês andando, mês 7 do ano e muita coisa acontecendo. Um ano mexido, um ano de eleições, um ano de Copa do Mundo, um ano de muita coisa. Ainda estamos ressentindo aí da pandemia, mas você sabe. O ponto a ponto, diariamente necessário para a informação e para trazer convidados sempre especiais. Você já sabe, a gente começa agora aqui com o programa, mandando via YouTube, Facebook, LinkedIn, nosso canal e várias vezes que você já conhece. E vem novidades pela frente aí, que você vai ter uma qualidade de audiência melhor, imagem, você vai nos ouvir e nos ver em qualidade máxima em todo o planeta. Obrigado pelo carinho, pela audiência e lembrando você, né? Se inscreve no nosso canal. Nosso canal é o ponto a ponto Eleitoral Oficial. Você vai discutindo lá os assuntos, os temas, você sabe que a gente responde e não tem assunto que a gente não possa falar e trazer aqui para você todos os dias no nosso programa. Estamos no ar aí no oferecimento de imunismo e logística, soluções em comércio exterior. Você sabe que vai utilizar a gestão do seu negócio, você precisa de uma empresa que vai importar, vai trazer para você e vai te dar todos os caminhos. De repente você monta uma loja aí que você quer montar uma loja de imóveis de escritório. Normalmente você vai comprar esses imóveis, cadeiras da onde? Lá da China. Eles vão fazer todo o trabalho para você na parte documental, os impostos, se vale a pena ou se você espera. Então isso você vai fazer com primazia com a EMI Muniz Logística há mais de 20 anos. Edu, onde eles estão? Estão em todos os portos brasileiros. A sua matriz está aqui em Santos e também no Rio de Janeiro. Ligue 013-49-8686. Também falando aqui de Forte, Vistores Automotivas. É aquela hora que você tem aí o seu carro para vender, você precisa fazer aquele lauda, cautelar, precisa fazer uma perícia. Você vai aonde? Não roda. Vá direto na Forte, Vistores Automotivas. Nosso querido Tiagão, daqui a pouco a gente joga todos os institucionários, os comerciais aqui vão falando para você. Mas onde eles estão, Edu? Onde está Forte? Aqui em Santos, aqui em Tabra 14, na Vila Matias, quase chegando na costa. Você pode marcar o horário lá, só ligar 3223-8383 ou 988-20-2152, marca o horário. Tem em outros lugares? Tem sim. Tem no Guarujá de Mar de Barros, 2765, na Santa Rosa, atravessou a balsa, já chegou na Forte, Vistores. Tem na Praia Grande, na Roberto Almeida Vinhas, 935, na Guilhermina, muito fácil de chegar. Também pode marcar o horário na Forte, Vistores. Tem em São Vicente, tem na Antônio Amelique, aquela Avenida Grandona, tem o segundo no Becerra, o segundo Bil, o Quartel do Exército, lá no 34680332, esse é o marco horário, e tem lá no 230, né? 230 da Antônio Amelique, a sentido de quem vai do centro para o município de Santos. E também tem em Mogi, lá em Mogi das Cruzes, na Avenida Francisco Rodrigues Filho, 149 do centro de Mogi, que é uma grande sacada para você fazer o seu negócio também. Agora, eu não me canso de falar e pedir para você, você que está morando aqui, fala, pô Edu, eu estou afim de mudar para um apartamento maior, ou num bairro mais próximo aí da ponta da praia, como é que eu faço para mudar? Eu vou te dar a ideia aqui, eu vou até apresentar o nosso convidado. Primeiro, que ele está aqui embaixo da nossa janela, está aqui o Luke Lima, empresário, empreendedor, na área automotiva, na gastronomia, até no entretenimento também. Tem uma pegada aí, Luke, bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente do Ponto a Ponta. Bom dia, Edu, bom dia, Virgínia, obrigado pelo convite aí, sempre uma honra. O Homem Notícia, o Edu. Estão aí todo dia, né? Mas a gente quer, só para você ter ideia, dá uma olhadinha para trás. Nosso monitor aí, essa visão aí, o Luke, será do 32º andar, lá no bairro da Aparecida, chama-se Residencial Míconos, da... 32º? É, 32º, 32º. Alto, hein? É, é da Engie Plus, consultora incorporadora, que tem mais de 40 anos no mercado, são mais de 40 prédios erguidos, tanto residenciais como corporativos para grandes empresas da região. Precisa ter ideia, as reformas da Vila Belmiro, sempre com a Engie Plus, grandes pontos comerciais. Vou dar um exemplo aqui para você que está de fora e quer montar o seu escritório em Santos. Fusquine de Miranda, na costa, construção em Engie Plus, de ótima qualidade para você. Nesses 40 anos, a qualidade faz a diferença, eles têm essa marca aqui, essa janela que fala, pô, Edu, eu moro aqui em Campinas, eu não tenho esse marzão aqui, eu moro na Nassatuba, eu moro no Mato Grosso, moro em Piracicaba, moro em Santa Catarina, não importa, se você quiser essa vista aqui, para morar, para investir, muito fácil você adquirir direto para a construtora, se você preferir, com o seu banco, com o seu agente financeiro, não tem problema. Onde fica, Edu? Barra da Aparecida Ricardo Pinto 63, e esse prédio tem um diferencial, preste atenção, são apartamentos 99, 125 e 133 metros quadrados, todos com duas vagas de garagem já definidas para cada unidade de apartamento. Cinco estantes fazem a diferença, hein? E mais, quatro tomadas para carro elétrico, e se o Luque morar lá, a esposa fala assim, pô, já tem quatro carros elétricos, meu é o quinto, a Engie Plus coloca a sua tomada também, você vai ter a sua tomada para o seu carro elétrico, não vai ter problema de, ai, o carro elétrico, a bateria do carro onde? No seu próprio prédio, com duas vagas sua, já determinada também. Ah, Edu, tem mais aí, tem, tem ar de azer completo com piscina, ação de festas, espaço, e eu, pô, mas eu queria ver, então vai ver, pronto, solta aqui para você ver, ó, confere lá, Luque, lá atrás de você, ó, além da imagem, tá aí, ó, Residencial Míconos, tem esse belo projeto arquitetônico, lindo, 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 plantas diferenciadas em três destinos, tá aí as três, eu falei 99, 125 e 133, todas essas áreas, a entrega está programada para daqui a um ano e meio, no máximo, no máximo, e está na Ricardo Pinto, está no 22º andar da sua construção, olha só o projeto que tem aqui, eu vou até parar a imagem para o nosso amigo e ouvinte e espectador que está assistindo e ouvindo, olha, Engie Plus, consultor incorporador, a qualidade faz a diferença, entre em contato com o site, engieplus.com, Edu, se eu ligar, eles atendem, atendem, é o 013-9748-3666, pode ser seu, e mais, hein, depois desse lançamento, vem outro agora, hein, a Engie Plus já nos contatou, já disse assim, Edu, vamos lançar o outro, vamos, é o Residencial Ilhas de Malta, um projeto fantástico, além desse, que é lindíssimo, você vai ter o Ilhas de Malta, que não tem nada parecido na região, nada, nada, nenhuma cidade abaixada desse projeto, dentro de mais uns dois ou três dias, eu vou mostrar para você aqui também o Residencial Ilhas de Malta, com uma primazia da Engie Plus. Lu, quando a gente fala em parceiros, a gente fala em empreender, a gente fala em tanta coisa, hoje, por exemplo, é o dia 6 de julho, é um dia que muita gente não sabe, mas se comemora o Dia Internacional do Cooperativismo, as pessoas se ajudam, o cooperativismo sugere isso, então essa sacada, por que eu vou me unir a alguém, se eu posso fazer sozinho? Muitas vezes você acha que pode fazer sozinho, mas, de repente, o Luco tem uma ideia legal, tem um caminho legal, tem um conhecimento melhor, e preste atenção, o empreendedorismo e o cooperativismo, hoje, tem mais de um bilhão de associados, só de cooperativismo, então você percebe o quanto a gente está, passamos uma crise ainda, a pandemia, mercado retraído em várias áreas, muita gente fechou loja, restaurante, loja de carro, oficina, isso não é legal, então a gente tem que estar sempre produzindo efeitos, se você é um cara vitorioso, a gente não cansa de falar, mas um abraço, um beijo no coração, nosso querido meninão, o Tiagão, o Tiagão opta nessa parada, mas a gente está tomando café, falou, pô, vamos chamar o Luco para fazer, fizemos, tem aí, inclusive, nas redes sociais, o nosso podcast com o Luco lá também, falando muito, mas eu falei, vou trazer aqui para a rádio também, as pessoas falam, traga aí, traga aí, Luco, ser desafiado pelo momento é ser mais complicado, mas não podemos ficar naquele negócio só reclamando, a gente tem um problema, o problema está lá, vamos achar a solução, a solução, muitas vezes, está atrás da gente, do lado a gente não vê, e aí tem que procurar, você é um cara jovem, não tem nem 40 anos, mas está na batalha há muito tempo, e você é empreendedor, você escolheu a bachada, está no grande, no maior mercado do Brasil, que é o mercado de São Paulo, e quem se instala em São Paulo, aprende São Paulo, se instala em qualquer parte do mundo, você sabe disso, não preciso nem falar, como é que foi a sua vinda para Santos, e de repente, adotar essa cidade, ter a tua esposa, ter filho aqui também, formar família, como é que funciona isso para você? Edu, começa, obrigado pelas palavras aí, mas eu me considero um lutador, mais do que vitorioso, porque é difícil, né Edu, empreender num país que não tem incentivo, que não tem educação financeira, que você não tem por base, nenhum tipo de incentivo, nem mesmo dentro de casa, para que você possa empreender, é sempre a zona de conforto que lhe é vendida, para que você consiga conquistar algo perpétuo, e que você se torne refém de um sistema, eu respeito, a minha esposa inclusive, é funcionária pública, mas empreender é uma arte diária, vocês que estão aqui na luta, que vocês que empreendem também, o Tiagão, outros parceiros, tantos aí que você citou, é gostoso, é gratificante, é árduo, é doído, é cansativo, mas eu acho que tem cada dia um desafio, literalmente, cada dia, é cada hora, né, antigamente, antes, acho que era cada dia, agora está cada hora, porque agora está, tem razão, começa, começa arredondinho um dia, no meio do dia fica esquisito, às vezes volta ou vice-versa, mas é isso que o motivo, é isso que dá esse tesão, é isso que traz essa ganha, essa vontade, e quem quer essa pegada, vai à frente, mas acho que isso é algo que nasce assim, você já passou por alguns lugares, mas você está empreendendo, a veia empreendedora, eu acho que é muito de cada um, a questão de vir para Santos, é por uma fragilidade de mercado, que eu acredito que o mercado aqui, a gente consegue demonstrar, apresentar melhor o nosso produto, por conta da termina do tamanho, São Paulo é maior PIB, maior mercado, só que os maiores problemas estão lá, então a mão de obra, por exemplo, de São Paulo, ela é um pouquinho mais dificultosa, ela é um pouco menos elaborada, eu posso dizer, porque eu tive grandes negócios lá, com 224 colaboradores lá, na região de São Paulo, e eu falo para você que eu tive sucesso, mas eu envelheci, e você comentou que eu tenho menos de 40 anos, e eu pareço ter quase 50, e eu tenho ciência disso, então sim, é o ônus e o bônus, sim, então empreender desgasta, as pessoas, aquela máxima, as pessoas veem as pingas que você toma, e não veem os tombos que você leva, eu posso dizer que eu estou dentro de um equilíbrio, mas eu faria tudo de novo, se eu precisasse começar a empreender, eu faria tudo de novo, e Santos, meu, uma cidade maravilhosa, abaixada, abaixada, de Peruíbe a Bertioga, eu indico, eu falo com amigos, ontem eu estive em São Paulo, eu falo para eles, meu, invista em Santos, Santos é carente de bons profissionais, tem muita gente boa, mas cabe muito mais gente, e as pessoas até falam, poxa, mas você atrai os caras, você fala, meu, eu sempre cito a Praça Silvio Romero, lá no Tatopé, é uma praça gigante, é um point, é um centro lá, que é onde as pessoas se encontram, são 54 food trucks, todos vendendo a mesma salsicha, o mesmo pó, a mesma Coca-Cola, a mesma frijinha, tudo, e todos os 54 são milionários, todos, todos eles são milionários, eles não são ricos, são milionários, um sofreu até atentado, outro vão ser contestidos, e assim, se tem espaço, dentro de uma praça, para 54 pessoas, e eles conseguiram se entender, imagina uma cidade do tamanho de Santos, a ignorância, você achar que você vai chamar uma pessoa para cá, e essa pessoa, ou vai te engolir, ou que vai trazer mais concorrência, eu queria que todo mundo, trabalhasse com a mentalidade, e a régua mais alta, de ter uma loja mais bacana, de ter um, seja um dantes com uma área kids, uma parte legal, um cheirinho na loja, uma fachada bacana, um uniforme mais transado, um cardápio mais elaborado, para que elevasse, e obrigasse sempre, a gente sair da nossa zona de conforto, esse é o lance, mas talvez, ou eu estou muito à frente do meu tempo, ou realmente, eu estou muito atrás, ou realmente, a minha cabeça não é funcional. Mas essa pegada que você está falando, o que é muito significativo, a gente está no momento, que não é só no país, é no mundo economicamente falando, eu há dias atrás, dizia, a China, por exemplo, está colocando um trilhão de uans no mercado, para movimentar a economia, para aquecer o mercado dele, de hora, todo mundo da China, que é a maior produtora de tudo, daqui a pouco eles estão fazendo gente, exportando também, mas a pegada no Brasil, o brasileiro tem isso, em grande parte, pelo menos nas gerações, que a gente está vivendo, a tua, a minha e outras, o empreendedorismo, o cara que tem o sangue nos olhos, ele tem a dificuldade, mas ele olha e fala, aqui dá facilidade para me montar, e vou fazer. Mas é na crise que a gente cresce, porque se não tiver crise, o dinheiro não roda de mão, a própria China, com essa guerra política, histórica, e que infelizmente, eu não vejo o fim para ela, entre Estados Unidos e China, tem que trocar de mão o dinheiro. você está falando, você já deve até conhecer ele, se não conheceu, vai conhecer com a gente aqui no programa, com o nosso querido Tiagão, de repente você já até conhece. Eu estava numa ocasião, fazendo o programa aqui, com o Paul Hilo, um abraço para ele lá, superintendente do shopping, Litoral Plaza Shopping da Pra Grande, ele me convidou para fazer uma visita, conhecer o conglomerado, aquilo é fantástico, o grupo, ontem até um abraço para o Marcos Peralta, um dos diretores lá, ao Eduardo também, da parte de publicidade do grupo, ele me olhou assim, tomando um café, e falou, você acha que contemplo a cidade de Santos, tem mais um shopping center, eu olhei e falei, diz para mim aonde, aí ele falou, está o bairro, perto da Santa Casa, ali perto da Portuguesa, eu falei, eu acho que cabe, acho que cabe, e vem com a pegada, se for uma pegada, vai arrebentar, ele falou, é isso que a gente vai fazer, eu olhei assim, eu não sabia, e aí eu, eu ficou muito gostoso, essa aproximação com o Martinho, e falei, Edu, é legal que você tenha essa visão, é legal que você tenha, como comunicador, e vai acontecer, então em breve, vamos ter, atendendo a toda essa área, a área que a gente está aqui, o centro de Santos, você vai ter um mall, na verdade é um estilo mall, o que é um estilo mall, para quem não conhece, você que está aqui, não está familiarizado, ou muito shopping, é aquele shopping plano, como é o da Praia Grande, como é o modelo americano, mas não só o shopping, vai ter ele torre, com prédio resistencial, comercial, corporativo, e outras pegadas, que eu não posso falar, animal, o Center Norte em São Paulo, é assim, até hoje é um grande sucesso, que a portuguesinha Santista, que a gente gosta, adora, cobrir a portuguesa como profissional, lá fiz amizade, na época, com o Muricy Ramalho, olha o Muricy onde chegou, começou o técnico, na portuguesinha, o Muricy sangue bom para caramba, e a gente pega o seguinte, empreendedorismo, é para o pequeno, numa monta que ele alcança, e gigante, para o cara ter visão, e ter grana, mas, você acha que todo mundo começa grande? Pelo contrário, começa ali pequenininho, e vai crescendo, e a cidade da oportunidade, o país da oportunidade, ao invés de a gente ficar falando de, olha, estou desempregado, cara, para e pensa, às vezes você tem no bolso mil reais, ou você não tem nada, mas vai batendo na porta de um amigo, e na hora que você está precisando, você tem que procurar as pessoas, e falar, estou com essa ideia, vem comigo, vamos lá, aqui não tem problema não, a gente fala mesmo, o pessoal até fala, legal Edu, a gente dá marca, dá endereço, não tem problema, por isso que a gente faz tantos amigos, você está aqui com um projeto diferenciado, que é a Lotus, na Anacosta, para ser fachada, grandona, só preto e branco, eu já falei com a Virginia, carros de qualidade, você tem o The Dunnets, que está aqui, aqui no The Blue, The Blue, você também teve a pegada, de olhar o Gonzaga, que é uma área muito valorizada, da cidade também, dessa pegada, mas isso não para aí, agora, aquela história toda, isso cobra de você, o dia a dia, da tua esposa, como é que é o nome da esposa, que eu esqueci? Andressa, Andressa, Dona Andressa, é braço, perna, ajuda para caramba, não tem outros parceiros, que você vai buscando ali, agora, não é fácil, são áreas diferentes, quando você fala em vender carro, tem cara legal, essa é uma área que, o brasileiro adora carro, apaixonado agora, você sai da área de carro, e também na área de gastronomia, uma área que mistura também, gastronomia, entretenimento, você está falando de um público infantil, que pede uma vida, é muita coisa, e as vezes as pessoas falam, mas eu não tenho cabeça para isso, não é que você não tenha, você tem que ter o foco, focar, focar e achar o caminho, para fazer acontecer, senão você não monta nada, exato, mas assim, o mais legal, é a tentativa e erro, porque até eu acertar, a Lotus, é o meu primeiro CNPJ, vai fazer 14 anos, eu tenho a cabela, ela é magrinha, minha barba, ela é loira, e os caras vêm, hoje assim, sempre, sempre, joguei lá, eu te falei, um dia a gente estica mais sobre, joguei futsal lá, hoje as pessoas vêm lá, primeiro, obrigado aí, porque assim, para um cara que nem eu, que vim de Itaquera, da zona, do extremo da pobreza, literalmente, ZL, ZL, cara, hoje consegui conquistar, uma loja bonita, e do ponto legal, iniciar um processo, mais do que um ponto, a gente está em busca, de um conceito, de implantar um conceito, porque vender carro, quantas lojas está que tem em Santos? Um monte, cinco mil, três mil, Santos não digo, abaixar a zona, região, umas três mil, umas três mil, eu acredito que tem, de Pedro e Iberber de Choga, talvez sim, a gente não quer ser melhor que ninguém, a gente quer implantar um conceito, de garantir e recompra, metodologia, de que a gente pode levar o carro, até a casa da pessoa, avaliar no caso da pessoa, seja na correria, por conta do dia a dia, ou porque a pessoa está impossibilitada, porque não pode sair de casa, porque está com duas crianças pequenas, ou porque tem algum problema de saúde, a gente pode levar o carro até São Paulo, avaliar em São Paulo, tudo que eu passei como colaborador, sendo funcionário, empregado, que ouvia o patrão, o dono da loja, falar assim, quando você tiver a sua, você faz do seu jeito, teve uma vez que o cara falou, eu falei assim, a próxima vez que você falar, eu vou montar meu negócio, e você vai se dar mal, ninguém substituiu, eu falei, assim como vale para você também, ele falou pela quarta vez, eu me retirei, nunca mais joguei para a treca, eu não vou ter nem para pegar a rescisão, e não era pouco dinheiro, quem me conhece sabe, que eu estou falando, e tem verdade no que eu estou dizendo, uma loja na zona norte de São Paulo, é genocatano lojas, então assim, eu era menino novo, mas eu sempre soube, o que eu queria para a minha vida, mais do que isso, eu sabia o que eu não queria, com os erros e falhas, que eu via, dos meus familiares, que também tentaram empreender, meu pai dentro de casa, e falaram assim, eu quero ir por esse caminho, é isso que eu vou trilhar, então imagina só, Anacosta 20, dentro de uma cidade bacana, uma cidade rica, Santa, uma cidade rica, populosa, próximo, tem o IDH alto, próximo a São Paulo, por que a gente não tem loja de carro ali? Não tem loja de carro ali, não, primeiro porque custa caro, e a Avenida é a mais conhecida, se não há mais, custa caro, não tem incentivo também, querendo ou não, porque é complicado, tem as grandes, aí as grandes, estou falando de loucadão, com 100 mil carros, 50, 60 mil carros, eu estou muito distante desses carros, a gente é atrevido? Não, a gente está tentando implantar, ou talvez implementar, algo diferente, apresentar algo diferente, parece um clichê, nem melhor, nem pior, apenas diferente, apenas diferente, é clichê, mas é verdade, porque assim, hoje, eu me coloco, antes de eu estar vendendo, eu estou comprando, então eu compro para atender vocês, eu me preocupo muito, e eu sempre penso na minha mãe, que não entende absolutamente nada de carro, eu já tentei explicar, não entendi nada, se ela fosse comprar, e se ela fosse maltratada, por alguns vendedores, ou por alguns proprietários de loja, que não saberiam explicar da forma correta, exato, então o que você quer? Eu quero apresentar o melhor, como se fosse, para a melhor pessoa, a sua mãe, o seu filho, a sua esposa, o seu irmão, o seu pai, para que ele seja bem atendido, para que saia satisfeito, basicamente o que a gente busca, entender, para atender, e entregar um produto de qualidade. um negócio que é fundamental, até mandar um abraço, para todos eles que trabalham em concessionárias, a gente tem muitos amigos que trabalham em concessionárias, até mandar um abraço para o Ricardo Amorim, Ricardo Amorim, a gente está na Califórnia, um cara que foi jornalista como eu, mas acabou se preparando para outras áreas, área de administração também, entrou num grupo que era o grupo Fiat, foi para o grupo Caoa, e hoje merecidamente, desde o ano passado, final do ano quase, ele está na Califórnia, está lá em um outro grupo, automobilístico muito forte, americano, e ele dizia, Edu, era o seguinte, os caminhos assim, eu sei que por aqui é fácil, por aqui é difícil, mas eu vou pelo difícil, porque é que eu vou aprender mais, e foi o que ele fez, a gente sempre discutia isso, ele cresceu demais, ele até fica muito triste, de ver o nosso país, com muita gente só reclamando, pô, mas é fácil falar que ele foi embora, mas ele comeu grama aqui, e muita grama, e aí você, correu muito grama, correu atrás, correu atrás, e até ele dizia, Edu, vem atrás aqui, vem comigo, cara, gente como você, que pensa diferente, pensa fora da caixa, tem, e você tem um negócio, que você falou, num outro bate-papo com a gente, a gente já gravou alguns bate-papos, esse aqui também, a gente está fazendo, a diferença deles é a recompra, e o cara tem que ter coragem, para fazer isso. Nem a concessionária faz, e não me pergunte porquê, eu trabalhei em concessionário, não me pergunte porquê, a impressão que eu tenho, que às vezes, as pessoas, o vendedor, ele está tão atarefado, e cada vez mais, são menos pessoas, dentro das lojas, porque custa caro, o passivo, para o empreendedor, para quem está empreendendo, é complicado, então, não é dedo na ferida, não é tapa na cara, eu não estou aqui falando mal, estou falando que o sistema, é complexo e complicado, então você vai colocar 10 vendedores, eles vão se matar entre eles, seja uma concessionária grande, uma caô da vida, uma Sherry, caô, uma riundar, qualquer uma aí, coloca 10 vendedores, não tem fluxo de venda, o cara vai fazer o que? Começar a se purcutar, crer inimizade, crer com clima terrível, é que nem com um time, seja o Santos, o Palmeiras, o Corinthians ou São Paulo, com 10 centroavantes, não vai jogar o 10 gente, talvez 3, para fazer somo para o outro, que nem tem um, tem aquela, 2 já é problema, aquela máxima, que o goleiro tem que ter um goleiro bom de reserva, exato, se não o cara se afomora, tem que ter a sombra, mas você ter 10, tipo assim, não tem fluxo para isso, se o mercado está super aquecido, se você tem entrega, se você tem produtos, se você tem procura, se você tem demanda, são outros 500, a gente sabe que não está desse jeito, eu não estou aqui reclamando, eu só acho que o momento não é para isso, então fica complicado, porque o vendedor está fazendo o trabalho de 2, 3 pessoas, talvez, 2, 3 funções, ele está dançando platinho, então ele tem que entregar, cuidar de pós-renda, garantia, dar um problema e tal, então a sensação que eu tenho, que quando o cliente liga, às vezes o cliente só quer saber assim, olha, eu tenho uma indicação, eu vou te indicar, eu vejo, meu, não atende não, pode ser B.O., o documento dele saiu, o cara fica preocupado, ele está tão calejado, o empresário, de apanhar, e também tem o cliente oportunista, que está todo mundo se dando mal, fica tentando alguém fazer pagar a conta, mesmo quando não deve, então joga para a conta do empresário, e depois fala que o vendedor de carro, ele é marginalizado, que ele é marginal, que ele é bandido, que ele é picareta, gente, o ser humano está muito complicado, tem muito cliente querendo levar vantagem, a troco de tudo, às vezes é coisa de R$10, são coisas, coisa que a gente vê no dia a dia, se contar, você fala, putz, é triste, é lamentável, mas isso é por causa da padaria, se diz conversando com o rapaz do dono, uma padaria, um amigo meu lá de São Paulo, uma padaria bacana na Zona Norte, a lá Bruné, inclusive um abraço para ele, muito bacana a padaria, chique mesmo, ele falou, você não sabe o que o rico faz, porque às vezes vocês acham que na Zona Leste, em Itaquela, o cara vai fazer isso, talvez o cara não faça, o rico ele vai e consome, o rico ele vai e consome, o filho fica na mesa, os pais ficam na mesa, o filho vai para o banheiro, tudo combinado, depois puxa na cama, ele joga uma comanda no lixo do banheiro, sai e fala, não, a dele não pegou, e tinha marcado a maior quantidade de litros, gente, uma padaria na Zona Norte de São Paulo, chique, chique, uma padaria bacana, a gente se escuta essas coisas, eu acabei de passar numa startup, é de revoltar, é triste Edu, é triste, é triste saber que o ser humano é capaz de tão pouco, e o cara tem, não precisa fazer isso, não precisa fazer isso, entendeu, ah, mas o cara fica bronqueado, porque lá, então meu amigo, desculpa, vai na padaria muito barata, não é justificativa, moral da história, para a gente falar do que interessa, não vamos falar de coisa ruim, eu acho que a dança do platinho, a arte de empreender, a minha página no Instagram, inclusive, é a arte de vender, cara, vender é uma arte de arte, qual é a página para a galera procurar aí, arte de vender, Instagram, arroba arte de vender, arte com temor, o lance, o Edu, é você não desistir, não desanimar, você fazer as conexões, você sim é um cara de mente aberta, com visão diferente, e com um olhar diferente para os negócios, é uma pena às vezes, que a gente não consiga levar ao alcance necessário, um cara que nem você com as suas ideias, e eu estou falando isso, Edu, eu conheço muita gente, muita gente, uma coisa que eu não sou, é demagô, cara, eu peco por outros defeitos, por ser sincero demais, às vezes, inclusive, cara, um cara com você, com visão, com os contatos que você tem, com as conexões que você tem, eu tenho certeza, que está para acontecer, algo melhor do que o que já está rolando, não é que você está ruim, é que eu acho que, podia estar numa onda melhor, assim como o Thiago, ele começou a engajar, e começou a surfar uma onda diferente, agora eu já falei para ele, você não está no seu melhor momento, o seu melhor momento está por vir, talvez não seja nem com vistoria, talvez não seja a vistoria, talvez seja um ponto de comunicação, ou qualquer outra coisa, mas o seu momento, o melhor momento está por vir, não é o que você está vivendo, você está construindo, você está na sua trajetória, você está passando pela experiência, você está vivendo a experiência, você está vivendo a experiência, pelo que você está falando, você tem que estar antenado, para não deixar o cavalo passar, são conexões, ninguém faz danar sozinho, o cantor sol, você citou aí o show do Fábio Junior, o Fábio Junior, ele deve ter, não só ele, Roberto Carlos, o Alexandre Pires, agora está sozinho, e qualquer outro, câmera, cabo, som, iluminação, tudo na equipe, a parte de tomadas, as caixas, e mesmo quando se juntam, tem que trabalhar no individual e coletivo, senão a coisa não sai, não sai um show, e o cara da iluminação da esquerda de frente, ali do cara que está montando da direita, e o cara, se o cara cair dali, o outro prejudica o sistema todo, o cara da câmera, da filmagem, do microfone, se não tiver sinergia, se não tiver sincronismo, não vai, então o que eu falo assim, por exemplo, você falou assim, pô, às vezes montar um, ou me juntar a quem já tem, nós vamos franquear o The Danuts, nós vamos franquear o The Danuts. Fala para a galera, que até está de fora aqui, não é só da Baixada, que de repente não conhece, Brasil inteiro, o que é o The Danuts? O The Danuts é uma marca, criada pela minha esposa Andressa, e por incrível que pareça, foi num momento de muita dificuldade, a minha sogra tem uma doença degenerativa, muito punk, muito, só mexe os olhos, já não fala mais, já está acamada há muitos anos, com home care em casa, e tudo mais, não quer morrer, não quer morrer, a gente já perguntamos, se ela queria desistir e tal, faz uma cara de desespero, um pouquinho que ela mexe o pescoço assim, não quer morrer, briga pela vida, incansavelmente todos os dias, num momento de depressão, a Andressa, inclusive, e a minha esposa, precisava fazer alguma coisa, eu senti, ela é enfermeira, concursada na prefeitura, inclusive está afastada, afastamento médico, por insistência minha, eu vendo ela definhada dentro de casa, eu vendo ela definhada dentro de casa, ruim, as crianças percebendo e tal, falei assim, faz alguma coisa, e cozinhar para ela sempre foi um hobby, para mim, por exemplo, eu sou gordo hoje, mas mesmo quando era magrina, eu sempre gostei de cozinhar, então, cozinhar, por exemplo, me acalma, me relaxa, é um hobby, eu gosto de fazer, receber os amigos e tal, faz bem para a cabeça, faz bem para a cabeça, só que ela tem muito, ela tem um dom, realmente, para doce, para salgada, e aí eu, voltando de São Paulo um dia, com ela na estrada, eu falei assim, provocando mesmo, eu falei, pô meu, eu sou fã do Dunkin' Donuts, que é uma marca gringa, conhecidíssima, talvez a maior do mundo no ramo, que inclusive tinha até no Simpsons, e eu comia de vez em quando, no Center Norte, só que eu era muito pobre, então, eu comia tipo, uma vez por ano, e com um belo dia, quando eu tinha aconteceu, eu fui para lá, a marca não existia mais, tinha um centro do Brasil, eu acho que até voltar, agora está no Trem Brasília agora, deve estar voltando para o Brasil aos poucos, eu falei, meu, eu lembro que era muito bom, eu lembro que era muito gostoso, mas talvez fosse muito bom, muito bom, que é porque eu era muito pobre, e é diferente do sonho, tem gente que confunde, a massa é completamente diferente, e ali eu provoquei, eu falei, pô, você podia fazer uns cursos, você podia se ocupar, e você podia começar a buscar, a desenvolver, e ali eu percebi que ela engajou, na estrada, voltando na serra, estava com a operação subida, eu me lembro bem, estava chovendo, a gente estava descendo pela Anchieta, porque estava com a operação subida, era algum feriado, alguma coisa, ela engajou, percebi, expira, e aconteceu, então, o The Dance é uma salvação, de uma depressão, que era um momento de dificuldade, que vem de encontro com o que a gente está falando, parece até mentira, mas vem de encontro com o que a gente está falando, ela não está 100% curada, ela toma remédio, ela faz tratamento, passa em psiquiatra, Dr. Felipe, inclusive, um abraço, obrigado por sempre ser tão paciente, tão coerente com a gente aí, parabéns a ele, parabéns, porque, a gente quer isso, não é a primeira, não é a primeira, porque, quando ela descobriu a doença, a mãe dela foi um baque, começou a perder cabelo, e depois, com essa pior, a mãe dela quase morreu, a gente deu ela por morta, foi para o TI, agora tem, sei lá, uns três meses atrás, chegou, todo um hospital desacreditado, vendo coisa para enterrar, para ver lá e tudo, aí, a mulher acordou lá, até as enfermeiras do hospital, a engraça é que ela não fala, ela geme, que fala para cacete, sogra, fala para cacete, deixa eu te falar uma coisa, a vontade que ela tem de ver, é inspiradora, é maior, nossa, eu estou me imaginando aqui, essa pessoa, como é o nome dela? Dona Sandra, Dona Sandra, um beijo no seu coração, que Deus, Deus está mantendo a luz dela ligada, a energia dela, e ela não está aqui de graça, não está, ela não está de graça, você sabe o que eu estou falando, sim, não está, e assim, ela sabe, eu acho que, a gente segue muito, a palavra de Deus, a gente teme, somos muito temerosos a Deus, e eu digo assim, todo mundo tem uma missão, uma lição, talvez a Dona Sandra, seja nos dar uma lição, e a proximidade que elas tiveram, depois da doença, que descobriu a doença e tal, é muito bacana, tipo, isso que é muito legal, a grosso modo, numa dificuldade, num momento de depressão, ela viu uma saída, eu provoquei a situação, e eu digo assim, que eu provoquei, mas eu não fiz por mal, tem que ter um start, para que ela se ocupasse, e tivesse um foco, que não fosse só, porque a gente adoece junto, exato, pega alguém na família, que tem um câncer, ou que tem infartado, ou que tem algum problema, de diálise, de rim e tal, você adoece junto, você começa a achar, que você vai infartar, a cabeça do ser humano, é doida, é psíquica as coisas, você vai absorvendo, nosso corpo é uma esponjinha, você vai absorvendo, então você pega isso, e canaliza, e faz uma psicologia reversa, fala para você, que ela está todo dia bem, é mentira, mesmo medicada, mas hoje, ela consegue se ocupar melhor, tem as colaboradoras da loja, ela consegue hoje, ter prazer, nas coisas que ela faz, a gente vai aos pouquinhos, resgatando, eu sou head coach, mas tipo assim, eu não exerço a minha função, e eu não fiz para ganhar dinheiro com isso, eu não fiz para empreender com isso, eu fiz para desenvolvimento pessoal, para leitura de pessoas, e para talvez, o que eu não entendia lá atrás, porque eu tinha feito, talvez eu esteja implantando, ou utilizando na minha esposa agora, então você vê como Deus faz as coisas, encaminha, e coisas que eu fiz, tem uns 15 anos atrás que eu fiz isso, esse curso, não era essa moda de coach, essa coisa que estourou, não tinha, aí você fala assim, qual o propósito, a gente nunca, eu nunca tinha parado para pensar, até que eu falei assim, talvez eu tenha que implantar a minha esposa, esse lance de PNL, que é reprogramar a pessoa, trazer, fazer a programação neurolinguística mesmo, fazer ela se sentir importante de novo, tem que cuidar da mãe, mas ela tem que cuidar dela também, tem uma família, e ela é nova, ela é bonita, tem um eixo, exato, tem um eixo, quando a gente sai dele, tem que voltar, exato, é ruim, até para que ela seja o alicerce, e continue cuidando da mãe, porque se ela não tiver boa, ela não consegue, não tinha amor, carinho e a devida atenção, e ela sente isso? Ela sente, criou um negócio bacana, uma aceitação muito louca, e a massa, e não começou só aí, vocês tiveram hambúrguer, que era muito bom, que foi nessa mesma época, o Dantes veio um pouquinho depois, só que como o hambúrguer, tinha a questão do odor, acredite você ou não, que ela não curtia, que ficava aquele cheiro de fritura, e tal, da gordura, ela não curte, ela foi, mas ela que fez a receita do hambúrguer, ela que fez a dosagem, as medidas, os cardápios, nós tínhamos tudo zero, o Douglas, um outro sócio nosso, e a Mari, esposa dele, que é o Douglas, apadrindo do meu filho, do Henrico, e a gente começou, só que nós tivemos dificuldade, com um monte de obra, colaborador roubando a gente, a gente colocou câmeras no ambiente, isso no HB, eu estou falando, está na hamburgueria, colocamos câmeras no ambiente, e os colaboradores roubavam, desde mantimento, até bebidas, coca-cola, refrigerante, essas coisas, a gente foi desmotivando, a gente já estava com o Dantes engajado, tinha ali uma facilidade, maior do que a hamburgueria, para escalar, para esse negócio, que a gente quer franquear, para alavancar, e como a gente tem dois meninos, a gente está tentando, ter mais um menino ou menina, eu pervi uma menina, ela prefere menino, porque eu já tenho dois meninos, então eu dou preferência, para ver uma menina agora, para palicar a menina, vamos fazer isso o seguinte, torcer para ver um casal de gêmeos, uma menina ou menina, já falei, porque se tivesse dois, tirando a parte financeira, que pesa, mas se vem dois de uma vez, é bom que já vai, fecha a fábrica e acabou, a fábrica já está plena, até lembrar dos meninos, a Fernanda e o Gabriel, a gente tem um casal de gêmeos, que a gente conhece, é um barato, para mim, é um menino ou menino, quer dizer, contemplou pai e mãe, com um de cada lado, com certeza, que legal, mas assim, importante que vem com saúde, a vontade de Deus, e o tempo de Deus não é o nosso, então assim, como a gente tem um menino pequeno, um de seis, um de nove, quando a gente vai para um lugar, comer, comer uma pizza, tomar alguma coisa, meu, não tem anarquilo, para a gente ficar complicado, porque os moleques não param, os moleques correm, os dois brincam, isso é pura energia, energia, graças a Deus, então assim, a gente falou assim, é nisso que a gente vai focar, a gente precisava no direcionamento, de um apontamento de Deus, a gente achou, a gente identificou, encontrou, então diante disso, o que a gente conseguiu identificar, e fazer foi o que? Ela ficou quase um ano, projetando a massa, até chegar no ponto, ela fala que eu sou o cara mais crítico, não só que ela conhece, mas da própria marca, e ela fala assim, porque você é muito crítico, você é chato, então você é o ponto de prova aí, chegamos no ponto, hoje quem come lá fora, vem aqui, famílias, graças a Deus, tem, chegou até a gente, conhecido a gente aqui, putz, que há um monte de vinhos nos Estados Unidos, não é tão boa, aí as meninas vêm duas, três, olha que legal, eu nunca vi pedido de 50 danças, saiu pedido de 50 danças, por exemplo, semana passada, ela colocou o Day Donuts, que é o dia do danças, vai fazer isso uma vez por mês, bombou, ideias dela sozinha, começou a florar, e ela sempre disse assim, eu não sou empresário, isso aqui é para você, isso aqui é para o maluco, você não tem vida e tal, e hoje ela, ela tem, eu tenho fotos antes e depois, ela está mais magra hoje, mas ela está com muito mais cabelo branco, muito mais cabelo branco, isso é prova que empreender realmente é complicado, é o ônus e o bônus, porque assim, é começar do zero, você abre o seu mês devendo, e o seu dever e a sua labuta ali, é correr o mês todo, e motivar a sua equipe, a estar motivada para atender bem sempre sorrindo, e manter a qualidade, e manter a qualidade, nisso como ela está com a mão 100%, a qualidade não cai, as pessoas têm comida de um dos grandes, que vieram de São Paulo aí, por exemplo, e eu lembro que ela falou assim, putz, agora a gente não vai, e a gente estava num momento que a gente expandia, a gente abriu 5 lojas assim, aqui na Baixada, fomos lá atrás do Mendes, fomos lá no Shopping do Mendes, fui no Shopping da Pira Grande, agora foi muito bem recebido, inclusive lá no Shopping da Pira Grande, pelo pessoal, a menina, esqueço o nome dela, mas esqueço o nome dela, mas muita gente fina, não tem espaço, e os espaços que tem, não acho que vai dar certo ali, vai ficar um pouco arriscado, tentamos ir para uma loja de rua, não tinha alvará, tive que desfazer o negócio lá, a gente montou, depois comemos bola na correria, na ansiedade, não vou usar inclusive, tive que fechar, porque não saí de alvará de funcionamento ali, a prefeitura não ia liberar, então tivemos que voltar para trás. a gente cobrou aqui, se me permite até falar, a gente cobrou aqui do secretário, a gente trouxe aqui, a prefeitura tem que fazer, o secretário, você tem razão, e do plano diretor, que está mexendo, usa a ocupação do solo, e também o PDL do Porto, então a cidade de Santos não pode, se é uma cidade que fala que é inteligente, startup, é isso que tem que pegar, é vislumbrar o que é importante, porque a gente pode só verticalizar, a galera que vem investir na cidade, precisa ter a oportunidade de instalar a empresa, e ter o alvará. E tem que ser um pouco mais ágil, Mais rapidamente. E dá para ser online, isso é muita coisa, a gente já conseguiu informatizar, com baixíssimo investimento, não estou falando de autoinvestimento, comprar tecnologia, desenvolver software, nada disso, dá para a gente informatizar bastante coisa aí. Então assim, o Donuts hoje, se tornou algo gostoso, prazeroso, a gente vai conseguir franquear, já estamos modelando para franquear, se não sair para esse ano, sair para o ano que vem, a gente não tem pressa nenhuma, não é grana, é uma coisa de satisfação, e quando esses grandes vieram, ela falou assim, putz, agora a gente tinha um trancamento aberto, agora ferrou e tal, eu falei assim, desse limão, a gente vai fazer uma limonada. Mas como? Ela falou. É, aí que a gente perguntou, como é que vai fazer essa limonada com limão? Eu falei assim, vai criar um parâmetro, eles trabalham, não é com massa fresca, é com massa congelada, porque são franquias, e estão seguindo a metodologia, talvez americana, eu respeito o formato que eles fazem, mas não é o formato que a gente vai fazer, nem mesmo para as nossas franquias, a gente vai dar receita na massa, travando em contratos, de termos de confidencialidade e tudo mais, não vamos entregar o congelado para eles, e os brigadeiros, a receita é sua, e outra, brigadeiro, todo mundo faz, quero ver fazer igual dela, então faz, porque tem um ponto, aí tem a máquina, tem o tempo, tem o momento. Já está dando uma boca na boca, viu gente, brigadeiro, donuts, negócio que, quem fala que não gosta, é porque não comeu. Moral da história, Edu, ela conseguiu algo surreal, quem come hoje, não consegue comer um só, uma senhora, uma senhora, comeu três, esses dias, ela falou assim, você acredita que uma moça, uma senhora, uma mulher, já de idade, comeu três, um seguindo do outro, e falou, meu, que delícia, ainda pegou mais três, essa senhora come três, eu comeu, pelo menos, uma meia dúzia, eu uma meia dúzia. Gina, não é por nada não, Edu, brigadeiro branco, de leite moço, a leite moço, brigadeiro preto, brilho, que ele tem lá, faz uns vídeos no Instagram, arroba dedantes gourmet, tá gente, quem quiser ver aí. Confere lá. Não, olha, tem uns ricos que ela faz, ainda não tem o cheiro, ainda, mas tem um local aqui, no Deblow, você pode vir e provar. Animal, quem tem filho pequeno, quem tem criança, vem aqui, quem tem área aqui. Chegou no Deblow, lá do direito. cafézinho, o quadro na hora, cafézinho da avó, aquele que sobe o cheirinho. Esse é o que eu senti do cheirinho. Gostoso demais, então eu falo assim, a gente conseguiu, a gente e ela, nós, porque eu estou junto na onda, mas é dela esse negócio, ela conseguiu criar algo, realmente, muito bacana, muito gostoso e prazeroso, porque as pessoas conseguem elogiá-la ali, então eu acho que vai dando um alvo para ela. Isso é combustível, isso é combustível. E a mãe dela, que ela cozinha de mão cheia, Dona Samba. Ah, já é de família. Que é de família, infelizmente hoje. comer e ela, obviamente, fica dissolvendo na boca, tal, consegue comer hoje, tal, e você vê que ela vem até, enche os olhos de lágrima ali, porque curta. Tanto que eu falo assim, entende como o amor, e como, como, da dificuldade, ela conseguiu, uma aspiração. A pessoa como vocês, a professora que está nessa situação, mas tem energia. Energia. Energia passa. Mútua. Você coloca um docinho desse, na boca dela, dentro do mundo que ela está vivendo, ela sabe que está sendo feito com amor e carinho, e para ela também. ela não pode tomar refrigerante, e o próprio ligo tem que tomar muito cuidado, para não ir para o pulmão. A Andressa, obviamente, não muito, mas, quando pede, quando está junto, assumindo a responsabilidade, ela pega a Coca-Cola com canudinho, igual o passarinho, e põe na boca dela. É emocionante de ver, assim, de falar, dar uma coisa, para molhar a boca dela. Para molhar, para a mãe dela poder sentir. É muito doido o negócio, igual o passarinho, igual... Ela é única filha? Não, tem uma outra irmã, mais velha. Mas ela que cuida mesmo, ela que está nativa. Tem gente que tem mais força para cuidar, não desmerecendo ninguém, assim, não, 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 até porque a Andressa é enfermeira, né? A irmã dela é da área pedagógica, é outra coisa. Enfim. A pegada é outra. O que eu acho legal é isso, assim, falando de superação, não era... Gente, isso aqui não é um teor triste, Não. Aqui não tem tristeza, esse negócio, não. A gente não está aqui reclamando. Então, não que assim, dá dificuldade, todo mundo tem problema. Você falou de fazer a limonada. Nós estamos fazendo a limonada, a gente está até encontrando força, para salvar uma pessoa que está em depressão, uma mulher bonita, competente, inteligente, trabalhou seis anos no Insesp, no Instituto do Câncer Lens em São Paulo, subindo e descendo todos os dias. Vinha de fretado, e voltava de fretado, quando não... Imagina, gente, um feriado já é complicado. Imagina seis anos, porque feriado, véspera de feriado, prolongado, tempo de sol, que a galera vem lá pegando o trânsito, sai cansado. Insesp, gente, a energia lá é boa, porque parece um shopping. Inclusive, um abraço para os caras lá. Tem um grande amigo que foi curado de um câncer no peritônimo lá. Eu conheci, e eu acompanhei, eu o levava nas consultas. Eu conheço uma pessoa que foi curada do câncer. Ela trabalhou lá, no mesmo tempo, a gente não se conhecia, no mesmo andar, inclusive, olha que doido. No mesmo andar, que ele foi tratado, a gente não se encontrou, obviamente, mas olha como estava próximo. A gente estava muito perto, muito perto. E imagina que, mesmo que seja uma energia bacana do ambiente, tem uma energia que ele não que desgasta, que sura, o lance da esponjinha. Sim. E ela, durante seis anos, prestou serviço, trabalhou lá, no Unicéspio, subindo e descer todo dia. Eu falo, uma guerreira, tipo assim, quem quer faz, Edu? O pai dela faleceu, elas eram muito novas, há muito tempo, inclusive, seria o aniversário dele agora novo, seriam 65 anos agora, essa semana. Ele faria 65 agora, morreu com 40 e poucos, menos de 50, morreu novo, infartou, infarto iluminante. era um cara boa praça, praeiro, típico, caissara, sem camisa, chinelão, bermuda inteiro, mas era um cara faceiro, gente boa, querido por todo mundo. O ponto é o seguinte, quem quer faz, e o seu copo, ou ele está meio cheio, ou meio vazio. Então, você fala assim, o que é que você fez, de infância pobre, para que você conseguisse ter sucesso? Eu tive paciência, eu quebrei a cara, eu fali uma vez. Errou muitas vezes. Eu errei muito mais do que eu acertei, mas sempre na busca incansável, incessante, de tentar fazer certo, e de tentar entregar algo melhor. Quando você empreende, é que nem um casamento, Edu. Você não empreende essa raiva, você não faz, você não levanta aqui, não é por vocês. É pra nós, convidados, pra o alcance, pra buscar um reconhecimento, sim, mas não é pra você esse negócio. Esse negócio é pros outros, é pra fazer uma entrega. Então, quando a gente prepara uma loja, quando a gente faz uma fachada bonita, quando a gente investe em alguma coisa, é pra atender o consumidor, pra que ele tenha uma experiência diferente. A Lotus, inclusive, gente, em homenagem a Ayrton Senna, foi o meu primeiro CNPJ, como eu disse, eu me orgulho de dizer que eu tenho o mesmo CNPJ há 14 anos, eu respeito quem tem 10, 15, 20, eu tenho outro CNPJ de outras empresas, tá, gente? Estou dizendo que assim, esse meu CNPJ, eu fali e me reergui em cima dele. Eu paguei os bancos, eu fiquei devendo, eu tive muito problema financeiro, eu não tenho investidor, é eu e Deus, e meu, dois sócios que eu estou chamando pra operação, que é o Alexandre, que você conheceu, e o Douglas. Um abraço pra Alexandre. E o Douglas que a gente precisa trazer aqui, que duas vezes, uma ele estava com Covid, a outra ele estava com uma gripe forte. Vamos lá. Que é engenheiro, que cuida da parte de construção, que a gente constrói umas coisinhas também, é do lá em São Paulo, a gente quer voltar forte pra esse meio, mas agora, com a alta de tudo, com o aço subindo, não dá, porque a construção vai muito ferro e aço. Aproveitando que você está falando disso, deixa eu mandar um abraço aqui, o nosso querido Roberto Barroso, ele que é o proprietário, junto com a família, de uma das maiores consultoras da região, já que você deu a lebra aqui, a Engie Plus, desse lançamento aí, que é o residencial Mykonos, e pra que você veja, que o Roberto esteve com a gente nos últimos dias, exatamente o que o Luque falou, ele já tem quase 40 anos de mercado, com muitas obras, mais de 40 edifícios construídos, vem a Caçulinha, vem a nova construtora também, que vai ser outro pilar, é a Angel Life, tem uma pegada diferente, viu galera, imóveis mais acessíveis, para um público que hoje foi meio, deixado de lado, e a Engie Plus teve esse olhar, falou, peraí, por que ele não pode ter também a sua casa? Ela vem a casa da minha vida, subsídio. Isso, então vem a Engie Life, já está pintando aí, mas a Engie Plus, com quase 40 anos de mercado, tem esse lançamento pra você, que é o residencial Mykonos, está na 22ª laje, em 12º andar, pra você, vai ter 32 lajes, com essa vista pra você, com apartamentos de 99, 125, 183 metros quadrados, Edu tem lazer? Tem piscina, sala de festa, de jogos, brinquedoteca, espaço grill, salão de conveniência, ah Edu, mas é pra todo mundo, pra todo mundo, vai estar no alto do prédio, isso com comodidade, faz direto com a construtora, faz, 120 meses, ah mas Edu, eu preferia fazer com o meu banco, não tem problema, o Adai fala assim, tem o meu banco, se dá por favor, faz dinheiro do banco, faz, aí você vai ver a questão de comer melhor pra você, não tem problema, mas esse empreendimento que eu vou soltar pra você, que é, tá na tela aí, é seu, você pode investir aqui, o Mykonos residencial, que é muito legal, é um conceito diferente, até porque ele joga toda a parte empreendedora lá, e até de diversão, do prédio lá em cima, então, não é aquela história do que o cara comprou, a cobertura dele, só ele vai no alto, não, todo mundo que vai morar do primeiro andar até lá onde começa a de lazer, que serão 32 andares, os andares de cima lá serão de diversão, piscina, spa, todo mundo vai ter, então o Luc vai lá, legal pra caramba, visitar lá um amigo, vamos subir lá, vamos tomar uma cerveja lá, vamos fazer um churrasco, todo mundo ganha a vista, a vista é pra contemplar, pra todo mundo, sem essa história de você falar, não, não dá, não sei o que lá, e uma outra coisa, vou colocar aqui na tela pra você, essa marca aqui, a M. Muniz Logística, que tem mais de 20 anos de mercado, tem muitos empresários da região dizendo o seguinte, pô Edu, eu não conheci a M. Muniz, e essa expertise aí de fazer tudo isso tudo pra você, de impostos, o que precisa, buscar, teve um caso aqui, um jovem empreendedor, ele queria montar uma loja de cadeiras e mostra o escritório, tudo visando a China, aí ele consultou um consultor, ele bateu na M. Muniz e levantou tudo que precisava, taxa de importação, tempo, custo, outra pegada, esses caras falaram, vou comprar 10 mil cadeiras, se ele não tiver uma empresa que tá lá. eu mesmo não sabia, eu já ouvi, acho que a gente deve ter vindo aqui umas 3, 4 vezes, eu achei que era, como tem um caminhão, tal, no logo ali, eu achei que era algo relacionado só a contênders, só a logística, eu vou falar com eles, inclusive no outro projeto que nós temos, eu vou falar, eu não sabia, não sabia mesmo. E o que acontece? que eles tinham essa consultoria, entendeu? exatamente, porque é o que acontece, esse jovem, esse empresário, ele falou, caramba, eu ia quebrar minha cara, porque importar desse jeito, chega num custo, que eu não teria condições de fazer o lucro para concorrer com o mercado, e aí eles posicionaram, tal região, tal fábrica, vai chegar sim, o custo é tal, porque tem os impostos para recolher aqui também. Esse merchando, ele vem de encontro com a questão que você falou assim, fazer sozinho ou buscar um especialista. Você imagina se eu e você, que a gente se considera dois caras inteligentes, a gente pode até ser até determinado ponto. Sim. Mas você sabe fazer cirurgia de joelho? Você conseguiria ter operado o Ronaldo Fenômeno? Não. Você imagina se a gente... Eu não sou doutor Graff, porque eu fiz trabalhar com ele, doutor Graff. Um abraço, doutor Joaquim Graff, um abração. Um abraço, conheceu, né? Figura. Além de grande profissão, um cara legal, né? Sangue bom. Um cara que você pegava o microfone e falava, doutor Joaquim Graff, pô, o cara gastava ali... Gente da gente. Gente da gente. Eu mando um abraço também para um outro ortopedista, viu, Virginia? Lembrei aqui do doutor Tayra, que foi médico do Santos, também figura japoneizinho, não tinha tempo ruim, Edu, se é para falar disso, vamos falar. E tem um detalhe que o logo está comentando, aqui embaixo do logo da Amy Muniz, tem aqui, três certificações. Isso aqui não é para qualquer uma. Essas certificações não são compradas, elas são adquiridas com bagagem, com expertise. Então, isso aí traz com que, por exemplo, a Amy Muniz tem clientes no Brasil inteiro, tem clientes internacionais. Boa parte dos medicamentos que a gente usa na nossa vida aqui vem através dessa empresa, que ela traz de fora para o Brasil. Inclusive, o Muniz deu uma aula outro dia aqui, eu fiquei encantado. Então, você que precisa de tradição, confiança, qualidade e credibilidade, está aí na tela em Muniz para você. Mas até cortei um pouco aqui do raciocínio do Lu, que a gente está daqui a pouco até se encaminhando, mas já tem mais tempo, tem mais tempo, mais para o final do programa e o Lu está dando essa pegada. Carro, gastronomia, a esposa, o sangue dos olhos, a história de vida. Você veja que tinha uma coisa difícil na vida. Ninguém quer ver pai ou mãe passando por um problema difícil. Pai e mãe dói. Podia ser irmão doiria, doiria também, mas pai e mãe é pai doido. E mãe, então, a gente vai dizer que a mãe tem aquela coisa de ter gerado a gente, colocado o mundo, a gente se sente sempre mais e mais de dar para ela devolver. E o que o Lu está falando, eu estou ficando até arrepiado aqui, a gente não quer fazer drama, pelo contrário. Quem me conhece há muito tempo sabe disso. Como narrador de futebol, como repórter, como apresentador de televisão, no rádio, não é essa a pegada. A pegada é mostrar para vocês que tudo tem um caminho. E esse caminho, você vai descobrir sozinho? Nem sempre. O Lu está dando a dica aqui. Às vezes, você tem a ideia, você tem a concepção, mas você não sabe como colocar na prática. Aí você fala assim, pô, o Lu poderia também me dar uma visão? Olha aí, você vai lá dar um toque, de repente você tem uma ideia legal, bacana, o Lu que a gente estava conversando antes de começar o programa aqui, que o programa tem a pegada de também conversar um pouquinho antes. Tem tanta coisa, às vezes, na nossa cara, na nossa porta, de não ver. Às vezes, você está aí na rua, olhando alguma coisa, pode tomar uma olhada, pô, que legal a ideia do cara. Por que eu não pensei nisso antes? Não pensou, porque não parou para olhar. De repente, tudo tem aquela coisa. Então, às vezes, de um limão, você transforma em limonada. Às vezes, você fala assim, eu tenho só isso aqui, você consegue fazer mais ainda. Vê só, eu falei aqui da Inge Plus, da Inge Live, Barrosinho, que é carioca, chegou aqui e falou, Edu, eu cheguei aqui com o meu pai, uma mão na frente, eu estou até atrás, ele falou assim, de repente, me deu a ideia, falou, cara, uma cidade linda, como é essa maravilhosa? E se eu começasse a fazer uma construçãozinha ali, começou devagar, ele falou, eu não sou grande, mentira, ele sabe que ele é grande, mas ele não tem essa coisa de se mostrar o maior, e tem concorrente de peso, mas o cara está aí, e olha, muito legal que eu cheguei aqui, Luke, e falar assim, eu quero ouvir isso muito de você também, vai chegar alguém, alguém está falando aqui da Inge Plus, vou falar da Inge Live também, e aí vamos dar um exemplo aqui, os bons exemplos tem que ser dito aqui, eu estou falando aqui, fazendo esse merchandinho legal e gostoso aqui da Inge Plus, e falar bacana para o público aqui da região e de fora, em qualquer parte, e eu estou aqui com um empresário do nível do Vladimir Matos, da Unimar, uma das maiores empresas da área de navegação do país, e falou, comprei, ele nem lançou, já comprei da Inge Plus o novo lançamento, que é o Ilha de Malta, pô legal, mas não para por aí, eu já comprei o meu corporativo aqui na Anacosta, já comprei, então quer dizer, de um empresário grande falando que a qualidade dele, não, a coisa chega assim, cara, eu comprei um carro lá na Lotus, pô, fui bem atendido e legal, mas pô, aí eu, todo passinho de ir na loja, vi um outro carro lá, falei, cara, putz, isso era meu sonho, agora tem na loja, o cara para lá, na Lotus, chega lá no consultor que tem a loja, o consultor fala, não, tem problema ali não, só quer trocar o seu carro por esse modelo que entrou agora, estamos à disposição, é fidelizar, uma coisa que as pessoas não entendem, tem cara que monta a loja bonita, ele fica grandão, mas ele começa a falar de cima para baixo, aí ele se perde, que é uma coisa que o empresário, o empreendedor tem que olhar, ele tem que olhar aqui, seja que é o clima que for, você deve ter visto aqueles vídeos na internet, tem uns que são plantados, mas tem aqueles que são verdadeiros, o cara se veste de mendigo, numa coisa, ele entra numa loja, numa loja ele é maltratado, na outra ele não pode entrar, mas tem uma loja, o cara, o que você está precisando, você dá um copo d'água para mim, dá um copo d'água, o cara falou, o carro bonito, você deve ter visto esse vídeo, aí o cara começa, depois o cara começa a tratar, o cara falou, eu quero comprar esse carro, legal cara, quem sabe que você não consegue um dia comprar esse carro, estou à disposição, se tiver aqui a loja vende, o cara falou, vou comprar agora, o cara falou, você quer comprar agora, e vai tratando o cara, e o cara era um empresário, disfarçado e mendigo, tinha grana e falou, cara, você é um grande profissional, vendedor, consultor, e o dono da loja, imagine o orgulho dele, falar, esse cara trabalha comigo, o frigido dos ovos, são todos seres humanos, então o cara, às vezes, ele pode estar mal vestido, ele pode estar, às vezes, até com mal cheiro, porque ele não tem a possibilidade de tomar um banho, não tem uma cama quente para deitar, infelizmente, à noite, não tem onde se banhar, mas Edu, a gente veio do pó, e do pó a gente vai, é isso aí, então assim, do pó viemos, e do pó iremos, não tem esse negócio, ser humano é gente, contato é conexão, você falou aí meu, Ana Costa 20, eu não sei nada mais que ninguém, mas eu já tomei muito na cabeça, então assim, quer ouvir um pouquinho, de como você não errar, quer ver aí, como? Vai lá, vai tomar um café, vai ser super bem sucedido, eu sou aquele jornalista, meio chatão, eu pergunto mesmo, aí o cara faz assim, para andar a loja, primeiro 20, daqui a pouco quem sabe, o Lu que não é um parceiro nosso aqui, você vai entrar na loja, eu gosto de dizer, que eu gosto de ir com a câmera, logo mais, e mergulhar, tem novidades, vamos fazer um tour virtual, que está sendo desenvolvido, diferente que eu peguei a câmera aqui, eu entrei lá, eu nem avisei para ele, gravei tudo e coloquei, o cara não aceitei nada contigo, esse é um presentinho meu para você, porque eu gostei da maneira como você me tratou, isso é um dever meu, eu identifico quem merece, aí o cara fala, cara, eu preciso fazer alguma coisa contigo, não tenho obrigação nenhuma, um dia você quiser fazer, vira parceiro e vira amigo, é legal porque, aí o cara fala, pô, a Lotus, trabalha com que pegada de carro, o que eu vou encontrar lá, eu atendo que cheira de mercado, aí onde é que eu vou buscar esse cliente, o que eu tenho para ele, fala para o pessoal aí. Edu, a gente quer trabalhar com carros mais novos, a gente quer trabalhar, a gente quer entrar na linha híbrido já, a gente quer trabalhar e focar muito nisso, carro de dois, três anos de vida, de tempo aí, mas a gente já tem todo mundo, hoje a gente tem carro de 8 mil no estoque, nesse momento tem carro de 8 mil, mas como que vocês tem? eu não compro para o estoque, mas se o carro vem na troca, a pessoa quer fazer um upgrade, eu pego, tem carro de 50, de 60, de 70, tem carro de 400, mas tem carro de 8 mil, então quem que você atende? Eu prefiro o carro mais novo, porque é um preconceito? Não, Edu, quer dar menos, dar menos pós-venda, dar menos dor de cabeça, mas se você ainda não está pronto, para pegar um carro desse, você vai ser muito bem atendido, muito bem amparado, e muito bem recebido, dentro da nossa humilde instalação, a gente está tomando cuidado, para fazer uma coisa charmosa, uma coisa aconchegante, a Lotus tem a ver com o Senna, estava falando que ela falou, falou para o pacacete, cortei eu mesmo, tem a ver com o Senna, a gente vai colocar, vai fazer uma loja instagramável, que vai ter o bico do carro do Senna, uma réplica do bico do carro da Lotus do Senna, vai ter um capacete, uma réplica idêntica, que inclusive está sendo feita por um artista italiano, amigo nosso indicado, do outro amigo de São Paulo, que vai fazer uma réplica idêntica, ao do Ayrton Senna, vão colocar um busto do capacete do Senna ali, vai ter o cockpit dele, aquela parte de fibra, onde vai as propagandas, nós vamos colocar um ali, vai ter um simulador de videogame, para os caras que se acham piloto, é um simulador, é bem próximo da realidade, você pode pisar, mete, pisa fundo, e vai que vai, vai ter futebol, vai ter futebol, você que gosta de jogar videogame, acho que é o bambamã, eu jogo muito, jogo melhor com meus filhos, vai ter FIFA, vai ter PES, vai ser um lugar para fazer até uma resenha, viu gente? Exato, então assim, o que a gente quer hoje, Edu, é trazer uma experiência diferente, se outros já fizeram, ótimo, a gente vai fazer do nosso jeito, e se tem gente fazendo por aí, e a gente não tomou conhecimento, que legal, traga uma ideia, inclusive tem alguma ideia para lá, eu acho que vocês poderiam fazer assim, assado, legal, a gente tem ideia de fazer, uma vez por mês lá, por exemplo, com o Tiago, com vocês, outros amigos lojistas, que a gente conhece, um boi no rolete, uma costela a fogo de chão, o Douglas faz chopp, o Douglas faz salame, fazer uma pizza, eu faço pizza, fazer a massa, fazer uma brincadeira, é isso que a gente quer, vamos indicar para ele, vamos indicar para ele, sabe quem para ir lá, vai adorar, doutor Leal, doutor Leal é um médico aqui, top da região, sabe, faz cirurgia bariátrica, ele mora aqui, a gente olha aqui, ele mora no morro ali, ele até me convidou, não pôde ir, era uma questão de família, ele faz vinho, você comentou, você comentou na última vez, ele faz presunto párrafo, você comentou, e é uma figura assim, simpatíssima, está marcado, a primeira, a primeira, vai ser inclusive uma prévia da inauguração, porque por conta de mão de obra, serradeiro recebeu e sumiu, pedreiro recebeu e sumiu, está todo mundo sofrendo, eletricista pegou e sumiu, a gente, a gente investiga lá na entrada, eu vou falar das coisas boas, então assim, já remanejamos, hoje ia ter outro serradeiro lá e tal, mas não vai dar tempo de cobrir, e eu não vou esperar para inaugurar, quando tiver tudo 100%, nunca vai estar 100%, claro, então o ponto que nós vamos fazer o seguinte, marca com ele, vamos para lá, vamos fazer, fala para o Douglas fazer um show lá, a gente leva o nosso show lá, e vamos fazer uma brincadeira, e ele leva o vinho dele lá, vamos convidar o doutor Léo então, que é uma grande figura, ele quando vem aqui, inclusive, a penúltima vez que ele esteve aqui conosco, ele estava com viagem embarcada para Portugal, foi muito legal, e ele fez o convite, e depois não deu, porque foi corrido, mas para você ter ideia, ele faz meio que um clube do bolinha, na casa dele, lá no morro, e era só o homem que podia participar, ia ter a pisa do vinho, da uva, para fazer o vinho, para fazer o prejuízo, e ele agora é o seguinte, a informação, para ajudar o pessoal da casa de Portugal, ele vai fazer um almoço, ele vai ser o cozinheiro, ele cozinha com uma capacidade, e dizem que você viu que o Paulo Costa falou, comida feita por ele, e o que ele faz? Ele cozinha, aí a galera se cotiza, compra lá o seu prato, e ajuda uma questão também social da cidade, doutor Léo, beijo no coração, uma figura maravilhosa também, agora, pedi até licença do Louto, nesse momento aqui, que olha, que notícia que chega legal demais, aqui, fico muito legal, e feliz de dar esse tipo de notícia, Santos é escolhida pela Unesco, para receber o primeiro evento mundial, de cultura oceânica, olha que legal, a Organização das Nações Unidas, para Educação, Ciência e Cultura, Unesco, anunciou, no último ano 29, do mês passado, em Lisboa, em Portugal, com a presença do secretário, Adriano Leucati, secretário de Mementi de Santos, em Lisboa, que a cidade de Santos, será a primeira sede mundial, do evento cultura oceânica, que irá reunir 25 países, de 10 a 15 de outubro, agora desse ano, a escolha foi feita, pela cidade, para você considerar, pioneira e temática nisso, olha que legal, só para avançar, que você vai completar, o anúncio foi feito, durante a conferência dos oceanos, na ONU, com cerca de 150 delegados, de 120 países, olha o tamanho da responsabilidade, na ocasião, que se realizou também, a primeira edição, diálogos da cultura oceânica, nome que dará o evento, objetivo da iniciativa, é promover a troca de conhecimentos, conexão, olha aí, conexão, indivíduos, setores, sociedade, com o oceano, inclusive o desenvolvimento sustentável, da sua cidade, porque Santos está promovendo isso, Santos é a cidade pioneira, que planeja os seus objetivos, tem em vista o progresso, aliado ao que? A sustentabilidade, verticaliza, mas sustentabilidade junto, agora em julho, receberemos munícipes, e municípios de vários países, para essa conferência, já conheceram a cidade de Santos aqui, em outubro, vai ser realizado esse grande evento, e reforça aí a convocação, e a também da população, para mostrar a vocação santista, nesse detalhe, eu estou puxando mais informações aqui, da Unesco, estou lá no site da Unesco, obrigado, a partir de agora, iniciativa para acontecer, tudo isso, o Brasil vai ser a primeira sede, pioneiro, o Francesco Santoro, que coordena aí, a Francesca Santoro, coordena esse programa, de cultura oceânica, venha ao Brasil, venha a Santos, ficará seis dias aqui, e vai evidenciar isso, 25 países, já estão aqui, com toda a estrutura, que vão montar, em Santos, para ter isso, e para ficar conosco aqui, e até fazer conosco, também, e aí, muito legal, para que você tenha ideia, olha o reconhecimento disso, de acordo, até com o professor, Cristofeli, o campus, Baixada Santista, da Unifesp, vai coordenar, o evento do Brasil, então, para que você conheça, e saiba bem, tem uma notícia muito longa, tem o reconhecimento aí, do Marcos Iborio, meio ambiente, que é o secretário, representou o Brasil e Portugal, e na ONU, e como cidade pioneira, Santos vai realizar, esse evento, então, que é muito legal, eu vou até fazer o seguinte, eu vou jogar na tela aqui, as imagens, que a Unesco mandou, eu fico muito feliz, em poder jogar isso aqui, e mostrar para vocês, olha aí Luke, para mostrar para a galera, aqui que Santos marca, isso foi na, no evento, que aconteceu, lá em Portugal, e que a Unesco, inclusive, está chancelando Santos, como a primeira cidade, para fazer o evento, olha, esse de óculos aqui, ao lado dessas mulheres, é o nosso secretário, meio ambiente, Marcos Iborio, tem uma expertise fantástica, representando o Brasil, e está aqui, o selo do evento, que aconteceu em Santos, em inglês, é claro, a gente pegou aqui, pela Unesco, a Unesco, nós temos de contar, junto com a prefeitura, e ela respondeu, está aí, em primeira mão, esse aqui, a apresentação do evento, que vai acontecer em Santos, e vai mobilizar o que? Toda a economia, da cidade, da região, serão, de 10 a 15 de outubro, então, serão 25 países, já participando, mas 120 outros países, vão ter representantes, curtindo a nossa cidade, gente, olha que oportunidade, parabéns a Santos, parabéns a isso, Luke, você que é empreendedor, olha que gostoso, terminar o programa aqui, ponto a ponto, um evento primeiro do mundo, está acontecendo na cidade, quem estiver empreendendo, vai sair na frente, às vezes acaba não conhecendo, às vezes não chega informação, eu confesso a você, que você não está aqui hoje, eu não saberia disso, olha aí, muito legal, e isso vai acontecer, em primazia, então vai ser uma honra, o Brasil e a cidade de Santos, sendo motivo, aí vamos ter transmissão, para o mundo inteiro, nós vamos enfiar a cara, aí o ponto a ponto, é legal, parabéns a quem organizou, é, então, prefeitura de Santos, a Unesco, a ONU, e o governo do Brasil, que se solidarizou com isso aí, então está aí, Ocean Literacy Dialics, então vamos ter isso aqui, né, o mar que temos, e o mar que queremos, né, na verdade ali, o dito desse grande evento, Luke, você veja que a gente está numa cidade, que parece pequena, mas ela é gigante, ela é gigante, então as oportunidades estão aí, e essa é uma oportunidade, para quem está aqui na cidade, mostrar o seu talento, a sua qualidade, e mostrar para eles, a gente vai receber muitos turistas, agora, em outubro, está chegando aí, agora, de 10 a 15 de outubro, ah, isso aí, partindo do meu aniversário, aniversário dia 22, pronto, já tem festa para aí, galera, ainda não faz festa para pouca gente, ele faz assim para duas mil pessoas, brincadeira, senão ele vai ficar louco comigo, Luke, show demais, cara contar com você, eu me energizo com gente como você, positiva, e é o que a gente quer, a gente aqui não tem, ah, eu não tenho nenhuma pretensão, de ser melhor que ninguém, eu falo isso para os outros, essas pessoas que param na rua, Edu, oculto o teu programa, ou se você falando legal, a pessoa toda te atrapalha, não cara, se está fazendo comigo, ele está me dando combustível, é filoca né Edu, é energia, o que você emite, volta para você, te assusta, te conforta, é o que eu pergunto para as pessoas, se você não puder ajudar, não atrasa o lado de ninguém, já está bom, eu tenho uma mania, que ela sabe, a galera passa, fica bem, e aí beleza, tudo bem, o cara já se sente à vontade de falar com o time, aí é assim que eu sou, a menor distância entre dois seres humanos, é um sorriso, e às vezes, eu uso a frase do Rogério Flauzinho, do Jota Quest, o melhor lugar do mundo, é dentro de um abraço, às vezes o cara, pode dar um abraço, dá um abraço lá, e estamos juntos, todo mundo junto, sucesso a você, sucesso para a esposa, Deus abençoe, obrigado demais, sempre um prazer, bate papo aqui, eu ficaria mais aqui, infelizmente o pau está tolando lá, deixa eu falar para vocês aqui, Deus abençoe vocês no projeto novo, sucesso, não tem dificuldade que venha, para não ser superada, não tem copo meio vazio, todo copo meio cheio, vocês são capacitados, se a gente olhar essa garrafa aqui, ela está meio cheia, meio vazia, para mim ela está meio cheia, meio cheia sempre, é isso aí, e meu, conta comigo, conta com a gente, Ana Costa 20 Lotus, The Dance Gourmet, aqui dentro do Shopping The Blue, o Senador Feijó, e só para dar uma ideia aqui, você falou da franquia, deixa eu aproveitar rapidinho aqui, para falar como franquia é legal, dá outra dica aqui, mandar um beijo no coração do Céu Cites, ele que é presidente da Associação Comercial de São Vicente, está sempre com a gente aqui, preside o Sorvetes Cascão, você conhece o Sorvetes Cascão? Conheço o Sorvetes Cascão, e a história dele é bem bacana, que inclusive foi um programa que você fez com ele, lá na semana passada, isso, e detalhe, algumas pessoas me mandaram a pergunta aqui, e eu vou remeter direto para ele, quando ele falou, ele criou o Mercado dos Sorvetes, que são lojas físicas, já tem em São Vicente e tem em Santos, ele falou, surgiu com uma ideia, até no bate-papo com a gente aqui, eu falava para ele, pô, isso não vai franquear? Vai, isso foi um ano atrás, vamos estudar, ele já tem mais de 100 empresas de fora da região, querendo a franquia, levar o Mercado de Sorvetes para fora, então é, a ideia, a gente aqui tenta, e a gente aprende, viu, e eu fui lá tomar sorvete, mas não fui só tomar sorvete, fui para aprender um pouquinho, 75 anos do seu auxílio, de muita experiência, né, Luque? É uma pessoa que eu gostaria muito de conhecer, vamos marcar, vamos lá, vamos fazer uma visita com ele lá, se ele puder me receber, vai ser uma honra, tenho certeza, você fala assim, seu auxílio, tem um amigo que eu quero levar, ele fala assim, só se ele tomar sorvete, eu duvido que eu não saia, pelo menos, 90% mais inteligente, vou marcar essa visita aqui, e ele olha, é de uma capacidade, ele é jubial demais, e ele fala assim, Du, não me liga essa semana aqui, é outra, porque eu não vou poder atender, ele pega o carro dele, a mulher e um casal, vai para a estrada, 4 mil quilômetros, e outro dia ele falou, fui viajar para caramba, voltou, e não voltou cansado não, gente, esse foi o Luque Lima, empreendedor, batalhador, sucesso, gente, tem aquela coisa, eu estou vendo a Vila Belmiro aqui, é corinthiana, mas corinthiano está nesse sangue bom, eu vou falar com você, eu tenho vários amigos corinthianos, cobriu Corinthians, eu vou lembrar de um cara, que ele vai lembrar aqui, grande parceirão, esteve aqui com a gente também, o senhor uma vez falou assim, Du, vou tirar um lugar bacana, então vamos lá, a gente estava, fazia, era setorista em São Paulo, ele cobriu Corinthians, cobriu o Santos, estava cobriu São Paulo e Palmeiras, ele me levou na garra, viu antes da Fiel, quem era lá o cara, era o Dentinho, eu falei, estou morto, cara, na hora que fala que eu sou setorista do Santos, ele vai me matar, o cara me tratou, me tratou que nem rei, me tratou que nem rei, não dá as dentinho, mas tem ponto de ver, e é para essa galera toda, nunca mais eu venho, sem nem citar por aí, mas a galera lá da Gabincia da Fiel, que me recebeu, eles sabem, a gente gravou lá com o Fatio, está no Bom Retiro, foi lá na quadra? É, então a galera lá, sangue bom, me tratou bem, falou não, a rivalidade tem na cabeça de alguns, sabe o que eles lembraram? Quem conhece mesmo, a grande liderança, os caras se conversam, sabe o que eles lembraram? Que eu cobriu o Corinthians também, eu estava em rádios, que eu cobria Santos, era setorista do Santos direto, mas quando eu cobria, eu cobriu com o mesmo respeito, galera, papo bom, pena que acabou, mas tem mais, tem mais, tem muito mais para você, ponto a ponto, tem novidades para você também, o Luke vai dar aquele, aquele, sempre um algo a mais, para você aprender com a gente, como eu aprendi muito hoje aqui, já saio aqui, com mais energias positivas, a troca foi morta aqui, gente, Anacosta20, Dantes, Dantes Gourmet no Instagram, e arroba, arte de vender aí no Instagram também, que é o meu pessoal, não sei mais do que ninguém, mas se eu puder ajudar você, eu vou ficar muito satisfeito, e essa galera que vem participar desse evento aqui, vai comer o menor Dante do Brasil, vai comer aqui em Santos, vai levar essa experiência, com certeza, tem tudo a minha experiência, é isso que eu garanto, é então, galera, se anime, Regina, um beijo, vamos embora, de volta amanhã, tchau galera, obrigado Regina, desculpa que eu te mandei de sopetão, é que eu não atendi, eu comprei nove carros, tchau, 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 A CIDADE NO BRASIL